Olá, está no ar o Panorama Ipea. Nesta semana vamos debater o zoneamento ecológico-econômico, um instrumento que orienta o uso do território, assegurando o desenvolvimento sustentável. E quem fala conosco sobre esse assunto são nossos convidados José Aroldo Mota, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, e Adalberto Eberrad, diretor do Departamento de Zoneamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença aqui no Panorama Ipea. Aroldo, gostaria de começar o nosso debate com você colocando já um pouco o histórico do zoneamento ecológico-econômico, que no Brasil já é regulamentado há mais de 20 anos, não é isso? Ele teve um momento em que ele foi mais direcionado para a região amazônica, mas hoje em dia ele é obrigatório para o território brasileiro como um todo e tem algumas novas regulamentações. Eu gostaria que você colocasse um pouco esse histórico do ZEE. O zoneamento é como figura pública de planejamento, quer dizer, um elemento básico do planejamento, de ações não somente ambientais, mas econômicas e de preservação dos recursos da natureza. Tem uma longa história no Brasil, tem normas já consagradas, como a Lei Ambiental Brasileira de 1981. Então, a partir de então, o Brasil fez um esforço gigantesco de fazer um zoneamento, quer chamar de ecológico-econômico, que deveria ser econômico-ecológico, né? Mas é ecológico-econômico no sentido de que ações que não estão bem direcionadas, que não estão bem localizadas, podem ser remanejadas. Esse seria o objetivo. Então, realmente, tem mais de 20 anos que o Brasil vem fazendo esse esforço com várias instituições públicas, né? E muito debate sobre problema de escala, como é que deveria ser feito. E a tecnologia avançou muito nos últimos anos, né? Então, isso melhorou bastante os mecanismos tecnológicos e os mecanismos de coleta de dados, sabe? E o arranjo institucional que o Ministério do Meio Ambiente montou para fazer o zoneamento ecológico-econômico no Brasil, né? Qual o objetivo de fazer o zoneamento e para que ele serve? Veja bem, vamos dividir as coisas assim. O que existia nos municípios brasileiros? Um plano diretor. Então, você criava o município, como foi criado o Estado de Tocantins, né? Que passou lá pelo IPEA, então foi feito um plano diretor. Eu participei dessas atividades de montar o plano diretor do Estado de Tocantins. Então, esse era o, vamos dizer assim, o zoneamento do Estado, né? Em nível municipal, né? Depois surgiu algo mais amplo, né? Que seria o zoneamento. O zoneamento é um instrumento de planejamento para os municípios, para os Estados e para a nação, para o povo brasileiro. É uma tomada de decisão muito importante e que todos os países já fizeram o seu zoneamento, ou quase todos os mais importantes já fizeram o seu zoneamento. Então, o zoneamento é pegar um território, analisar um território e dizer, essa área é recursos hídricos, essa área vai ser destinada à atividade econômica, essa área vai ser destinada à atividade educacional, essa área vai ser destinada à pesquisa, essa outra área vai ser destinada à preservação ambiental, dos recursos da natureza. Então, era dividir o território, né? Com essas concepções, né? Usando esse instrumento, o governo federal, o Estado e o municipal, pode muito bem elaborar seus planos de desenvolvimento, seus planos de pesquisa econômica. Essa é a ideia básica dos zoneamentos, né? O Brasil, bom, nos anos a gente sabe também por uma série de reestruturações, o crescimento do economia e da meia em Marte. O zoneamento, ele pode ser um instrumento, pensando agora no ordenamento territorial, um instrumento para equilibrar a opção do desenvolvimento e a proteção do ambiente. Sempre uso termina a comparação, mas quando você tem sua infância, cara, crescer nessa zona, vai aprender a dormir a quatro sábados, e você vai identificar, digamos, no seu espaço físico, quais as vocações de cada ambiente dentro da sua casa. Você pode mudar para uma mão, você pode vir mais pobre, mas sempre você vai saber que aquele ambiente, ele tem a sua vocação, e em função daquela vocação, você se comporta ali dentro. A construção de um zoneamento territorial, como o Haroldo mesmo coloca, é exatamente isso. É você pegar o espaço físico, onde você pensa desenvolver a vida da sociedade, e com base em solos, na vegetação, na conformação da geomorfológica, do paisagem, da maioria dessa questão hidrológica, você desejar qual é a melhor forma de interação social com aquele determinado ambiente. E, obviamente, passa por um processo, onde você, dentro de determinada lógica técnica, prepara um cenário, e nesse cenário, você, obviamente, tem que colocar as suas expectativas de vida como sociedade, como modelo de desenvolvimento. Se, por lado, você não leva a decoração, que basicamente é o que nos caracterizou durante 500 anos de ocupação do território, nós chegamos aos pontos que hoje temos. Na área das bacias áfricas, a perda de 40 anos, as ações áfricas e coisas, cada mar e a média no Brasil, já não é instrumentada em mais manorizatórias na voca de arte, para ter fazê-lo que, em boa parte, já vimos aqui, é condição da consciência mínima de 40 anos. Então, esse ali, o que está com o trabalho, é 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 a transformação, é o que está com o trabalho, é o que está com o trabalho, é o que está com o trabalho, a aplicação prática, a menção da distribuição das várias entidades econômicas. Porque o Brasil é um país de dimensão tental, não é fácil. Uma vez, lá na Embaixada Britânica, o embaixador me mostrou o plano, o estilo de um zoneamento feito na Inglaterra para a construção de escolas sustentáveis. Então, eu derrubar, ou eu, vamos dizer assim, tornar sem efeito mil escolas e construir novas mil escolas sustentáveis, dentro da escritura de sustentabilidade. E ele disse assim, olha, o Brasil podia fazer isso. Eu falei, o Brasil é bem maior que a Inglaterra. É um grande desafio, né? É, é muito grande. Temos agora, com o Código Florestal, uma mudança, digamos assim, no sentido de que o Código nos coloca na situação de que todos os estados, ao cabo de cinco anos, vão ter que ter elaborado os seus zoneamentos na escala de 1 para 250 mil. E os costeiros vão ter que elaborar os seus zoneamentos nas áreas de mangue, apicúnia e salgado, na escala de 1 para 10 mil em um ano. Mas, novamente, nós estamos frente a uma dificuldade institucional, na medida que o próprio Código prevê a elaboração, mas não prevê a implementação. Então, lapidamos o instrumento, tornamos esse instrumento, digamos, não mais uma opção, mas uma compulsão, e essa compulsão, na verdade, não prevê a sua implementação nada de frente depois. Vamos fazer uma pequena pausa, voltamos já. No próximo bloco, voltamos a discutir se o zoneamento de fontes e o metronômio será. Voltamos já. Tchau. 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 O Panorama IPEA está em volta. E retomamos nosso assunto sobre o zoneamento ecológico econômico, um instrumento policial e estado de meio ambiente. Alberto, como está a implementação do zoneamento hoje em dia no Brasil? Em alguma região de tais avançadas, outras onde se menos, como é que está isso? A reflexão sobre a implementação é uma reflexão permanente no nosso sábado. O Brasil é o melhor dos institucionais de elaboração do zoneamento. Muitas vezes o elemento é responsabilidade e competência do Ministério do Ambiente. Na verdade, na EBA é assim. Estrutura da coordenação do ambiente. Ele é com o conjunto da NAC, como o conjunto do todo, o mistério do zoneamento do meio ambiente, portanto, é um 14 avos desse conjunto. E tem um consórcio, um consórcio chamado Consórcios E-Brasil, que é o braço técnico desse conjunto. Então, o conjunto formado, chamado Comissão Coordenadora Nacional, é o conjunto, digamos assim, de decisão política. O conjunto formado é o braço, por um conjunto de decisões do governo, digamos, a associação de técnico em Boracias. Em princípio, o ambiente tem a competência de coordenar esse esforço. Quando se elabora um zoneamento, por exemplo, no plano federal, que isso depende sempre das escalas em que o zoneamento é elaborado, a responsabilidade final sobre essa elaboração é, tecnicamente, o consórcio e, politicamente, a Comissão Coordenadora Nacional. Aí nós temos um segundo passo subsequente, que pode funcionar tanto no ZE, elaborado pela União, por esse mecanismo, quanto nos EEs que vêm dos Estados e buscam ser legitimados por essa Comissão Coordenadora Nacional. E o próximo passo, de você ter um bom diagnóstico, de você ter bons prognósticos e ter bons cenários, ou seja, ter um zoneamento pronto, significa dizer, bom, agora vamos implementar esse instrumento de planejamento. A realidade brasileira, ao momento, não tem sido fiel a esse princípio. Nós temos tido um conjunto grande de desenvolvimentos excepcionalmente bem feitos em vários Estados da União. O próprio governo federal elaborou o seu macro-ZE da Amazônia Legal e agora está elaborando o macro-ZE do Cerrado. Mas quando nós analisamos que todos esses instrumentos de planejamento foram definitivamente colocados em prática, nós vamos ver que a implementação tem sido baixa. Mesmo em Estados que têm avançado muito na elaboração, por exemplo, o Acre, o Zembaas, que fez uma amazônia e hoje já são os seus municípios. Os municípios no ordenamento é louco. Centros telescepcionais que ainda não foram colocados em experimento, digamos assim, para avaliar se a implementação deles é execuível ou não. Nesse momento, nós estamos fazendo exatamente um processo de revisão, isso foi um pedido, inclusive, da própria Ministra do Meio Ambiente. Nós fazemos uma revisão e uma avaliação, não só se isso é um sistema de amazônia, mas sim em todos os demais procedimentos que implicam no ordenamento do território. Ou seja, onde que entra a etapa zoneamento e a partir de que momento entram as políticas de ordenamento territorial e que não são implementadas, levando em conta o zoneamento. Então, é todo um redesenho que está sendo iniciado nesse momento para ver se a gente consegue enxergar o zoneamento como um produto de planejamento e a prática dele como um processo de ordenamento territorial. Ou seja, tem um caminho ainda pela frente. Tem um caminho pela frente. Haroldo, como é que está a questão da divisa? Quando se pensa em zoneamento, Existe o zoneamento rural e o zoneamento urbano. E tem também uma diferença. A questão de zoneamento voltado mais para a questão industrial ou para a proteção do meio ambiente, que também pode ser levada em conta nos relatórios de impacto ambiental. Como é que é essa diferenciação e como é que está isso hoje? Isso se desenvolveu de forma separada também ou diferente nas regiões urbanas e nas rurais? E qual é o impulso que leva os municípios ou os estados a fazerem? A gente tem o exemplo agora do Acre, que está muito avançado nisso. Por que os outros estados não avançaram tanto nisso? Veja bem, qual é a proposição básica do zoneamento? É dar suporte às atividades de planejamento dos municípios, dos estados e do poder federal. Na elaboração de políticas públicas. O Brasil é um país rico em normas. Nós temos uma norma que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é um subsidiário do zoneamento. Entendeu? Nós temos uma lei de águas, de recursos hídricos. Nós temos uma lei de floresta. Entendeu? Então, todas essas normas são normas subsidiárias de um zoneamento. Se o zoneamento tivesse sido, como a Adalberto falou, tivesse sido feito antecipadamente. A primeira norma que você constrói é o zoneamento. Depois, se constrói as normas subsidiárias. Entendeu? Então, essa é a grande vantagem do zoneamento. Entendeu? Nos estados e nos municípios, tem os planos diretores, que servem também para desenhar o uso do território em nível local, como atividade de planejamento. Então, todos esses elementos, vamos dizer assim, essas normas internas, sejam federais ou não, que ultrapassam a escala federal, vão para os estados e para os municípios, são elementos importantes para o zoneamento ecológico e econômico. Quando a gente diz que o zoneamento virou uma peça muito mais econômica do que é ecológica, mesmo em nível industrial, seja ele urbano, rural e assim por diante, é porque o zoneamento, como elemento de planejamento, ele tem de induzir o processo de implantação, de elaboração, de implantação e revisão de políticas públicas, mas também ele tem de dizer, essa indústria não pode ficar aqui nessa área urbana. Essa atividade econômica não pode ficar nessa determinada área da cidade, porque aqui tem recursos hídricos, porque aqui tem determinados recursos. Entendeu? Vamos pegar o caso, vamos analisar o caso de Cataguase, Minas Gerais. Uma indústria que tinha uma grande lagoa de contenção e que jogava os seus dejetos na lagoa de contenção. A lagoa de contenção derrubou o barramento da lagoa e a lama, aquele material, aqueles dejetos foram para o rio. Isso ocasionou perda de abastecimento de água no Rio de Janeiro, principalmente na cidade de Campos. 500 mil pessoas ficaram sem água durante muitos dias, entendeu? E nada foi feito. Nem antes da implementação da indústria, nem depois. Exatamente. Então, isso é para mostrar que o Brasil é muito bom nas normas ambientais. Aliás, deve ser o melhor país do mundo na elaboração de normas ambientais. Mas na área de implantação e de fiscalização, talvez seja um dos piores, entendeu? Tem muita dificuldade. Se me permite reforçar a posição do Aroldo, quando nós analisamos o município, seja o urbano, rural ou a integração dos dois aspectos, podemos ver a Agenda 21, podemos ver, por exemplo, na região da Mata Atlântica, os programas municipais da Mata Atlântica, nós podemos ver zoneamento ecológico, econômico municipal e o plano diretor. Ou outros mecanismos que, eventualmente, o município desenvolva. Mas tem um aspecto extremamente importante nisso, que o único desses instrumentos que é institucionalizado e que gera uma lei que obriga um determinado comportamento é o plano diretor. Os demais, todos eles são aditivos. Então, hoje, o que a gente está, na verdade, trabalhando bastante é no sentido de interagir com esses diferentes setores ministeriais para que, ao elaborar, agora já está chegando o período de fazer a revisão dos planos diretores, é que, definitivamente, todos esses outros instrumentos sejam elaborados, sejam incorporados abaixo do guarda-chuva, institucionalizados como plano diretor, para sair dessa lógica que o plano diretor muitas vezes se confunde com o plano de uso urbano e não entra para a área rural, e a área rural não entra na área urbana, que é o que hoje a gente tem dificuldade para trabalhar na relação dos zoneamentos ecológicos e econômicos urbanos ou municipais do Acre, que avançaram bastante, mas não consideraram o aspecto urbano no seu zoneamento. Então, não fechou a equação. O Código Florestal, agora, ele regulamenta, já foi até citado, a questão do zoneamento costeiro, isso também, inclusive, tem um prazo aí, não foi um ano que foi citado agora? A questão básica é que todos os estados não costeiros, ou mesmo os costeiros, mas não na zona costeira, tem cinco anos para elaborar os seus zoneamentos na escala de 1 para 250 mil. O zoneamento de 1 para 10 mil no prazo de um ano é para essas regiões com possibilidade de ampliação das atividades de carcinicultura e produção de sal nessa fitofisionomia de mangue, apicum e salgado. O que ocorre é que, via de regra, como eu comentei, o Código Florestal, ele não condiciona nada à implementação, ele só diz que tem que elaborar. O que nós temos, na verdade, como o único fator de vinculação do licenciamento ambiental de toda atividade de aquicultura na região costeira, é uma resolução do CONAMA, que diz que toda atividade de aquicultura, obrigatoriamente, tem que observar o zoneamento ecológico e econômico costeiro. Então, esse é um processo que, obviamente, tem ainda um caminho longo a ser construído, porque nenhum dos estados da União, hoje, tem a informação básica necessária para elaborar esse zoneamento, ainda mais em um ano. Escala de 1 para 10 mil, Haroldo, você que vem dessa área, nós não temos cartografia para 10 mil no Brasil, não temos dados secundários, vai ter que ter a produção de informações para conseguir chegar nisso. Então, eu tenho muita preocupação. Mas talvez, olha só, talvez seja uma ideia muito boa, porque a Lei 6.938, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente, fala de uma série de inovações, como o Sistema Nacional de Informações Ambientais, zoneamento e assim por diante, valor da natureza, e um conjunto de quesitos que são importantíssimos para dar suporte à avaliação de políticas públicas, entendeu? Então, a preocupação é conseguir produzir dados numa escala de 1 para 10 mil nesse prazo de 1 ano, que já passou, já está rodando, o relógio já está, já está andando. Vamos retomar depois um breve intervalo. Vamos para um breve intervalo. Continuamos nosso debate no próximo bloco. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com um debate sobre o zoneamento ecológico-econômico. Arundo, como é que fica a questão dos gestores municipais e estaduais nesse processo de zoneamento? Qual é a responsabilidade específica deles? Pois é, olha só, o Brasil é criativo, né? Quando o federal não faz, os estados vão lá e fazem. Os municípios idem. Então, o papel do gestor é avaliar até que ponto seus recursos naturais estão sendo degradados e se existir legislação federal ou constitucional. Então, com base nessas legislações, elaborar os seus planos, entendeu? De ocupação diária. Seja ele plano diretor ou um planejamento estratégico. É muito comum agora um planejamento estratégico ambiental, né? E alguns estados têm sido feitas algumas experiências nesse sentido, né? Então, os gestores, eles não esperam. Eles vão fazendo de acordo com, vamos dizer, o nível de necessidade que eles têm e de evitar degradação ambiental, de aproveitamento de recursos, sabe? O importante é que o Brasil é um país criativo. E a área de gestão, mesmo tendo as suas dificuldades e deficiências nos estados, de formação de recursos humanos apropriado para elaborar esses planos, esses projetos, ainda, além, mesmo assim, o Brasil se torna um país criativo, onde os gestores, eles vão fazendo e não esperam pelo governo federal, ou não esperam pelo Estado e vão formando recursos humanos. É assim, o país vem nessa linha de... Afinal de contas, como a gente já viu aqui, a legislação, ela já está aí, né? A regulamentação existe, já está bem avançada, falta implementar, né? É bom saber o que eles estão fazendo, mas ainda tem um caminho longo pela frente. Olha só, a Lei 6.938, lembrando aqui com a da Alberto, a Lei 6.938, ela disse que tem que ser elaborados planos, vamos dizer, ambientais, zoneamento ambiental, né? E zoneamento ambiental é entendido como zoneamento ecológico, econômico, né? Então, alguns estados interpretam a lei e vão fazendo as suas legislações, vão elaborando os seus planos de acordo com as suas estratégias de crescimento econômico. A variável crescimento econômico é uma variável muito importante nesse contexto, sabe? Não é um longo debate na área de economia, de crescimento e desenvolvimento, a gente está vivenciando muito mais crescimento econômico, onde os países estão preocupados em sair da crise, entendeu? E os gestores têm um papel fundamental nesse processo, entendeu? Porque está todo mundo em crise. O Brasil está tendo muita sorte, tem feito muito esforço de gestão interna, né? E tem escapado, mas vamos olhar para frente, né? Olhar para frente e verificar que outros países estão numa situação muito pior do que o Brasil. Adaberto, como é que se incorpora no zoneamento ecológico e econômico as questões também da diversidade cultural e das dinâmicas sociais no Brasil? E além disso, eu queria saber se esse processo do zoneamento, ele também tem um elemento que pode incorporar uma participação popular. Como é que está isso? É, eu sempre costumo dizer que nós não estamos em 1500 aportando no Brasil com as nossas caravelas, olhando para um território absolutamente virgem e em condições de fazer um planejamento técnico somente. Nós estamos num Brasil hoje que construiu um sistema de ocupação em áreas de forma mais intensa, na Amazônia menos intensa, mas a Amazônia é um continente ocupado. Não dá mais para se dizer, não, a Amazônia é um grande vazio, lá tem gente, muita gente. E, obviamente, quando nós tomamos decisões que implicam em futuro para essas pessoas, em qualidade de vida e, de alguma maneira, planejamos a presença deles no cenário, como planejamos a nossa presença no cenário, obrigatoriamente nós temos que ouvir o que essas pessoas têm a dizer. No passado, logo que os zoneamentos começaram, se fazia um zoneamento técnico altamente competente, com base em todas as questões de recursos naturais, renováveis, não renováveis, a parte biótica, a parte abiótica, e, simplesmente, se chegava e dizia essa é a forma que esse território tem que ser ocupado. E, mesmo assim, em áreas onde não havia populações, esses zoneamentos, com o passar dos anos, provaram que a tecnologia superou o que estava previsto lá dentro. Pelos primeiros zoneamentos agroecológicos que foram feitos, por exemplo, em Rondônia, em Mato Grosso, todo esse cerrado brasileiro era considerado absolutamente inapto para qualquer tipo de produção econômica. E, hoje, é o celeiro do país, do mundo. Então, primeira questão. Zoneamento é um instrumento dinâmico. Ele tem que se enxergar como um instrumento permanentemente atualizado e permanentemente colocado para a participação da sociedade. Não existe forma de construir o futuro da sociedade sem que a sociedade esteja envolvida. Então, via de regra, se faz um arcabouço técnico. Ó, gente, isso aqui é o que está sendo dito tecnicamente, com base em solo, em cobertura, que ainda existem, em todas essas questões. Mas a gente sabe que aqui já tem um bolsão de produção de leite, aqui tem um bolsão de soja, aqui tem um bolsão de algodão. Como é que nós vamos trabalhar essa questão, aí sim, ouvindo, com participação social? Como é que nós vamos trabalhar essas diferentes linhas de produção? E o que o Haroldo mesmo coloca, o Brasil chegou onde chegou, hoje conseguiu sobreviver a crises internacionais, mas nós não podemos esquecer que o mecanismo para superar essas crises foi, muitas vezes, em cima de produções que desestabilizaram ecologicamente o ambiente. E que agora nós precisamos tentar reconstruir. Não vamos, obviamente, querer tirar o Brasil dessas posições de liderança, mas temos a responsabilidade de, em diálogo com esses diferentes setores, tentar buscar o equilíbrio dinâmico mínimo que mantenha a produção e os sistemas ecológicos funcionando até para garantir a própria produção. E aí entram os serviços ambientais todos, que o Haroldo é especialista no assunto. Poderíamos conversar por horas a fio ainda. Esse debate, ele é muito bom, mas, infelizmente, realmente o nosso tempo aqui está curto. Eu vou agradecer ao Haroldo, agradecer ao Adalberto. Muito obrigado pela participação do Panorama IPEA. Muito obrigado também a você que nos acompanhou em casa. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri